Falsos leais Como o dinheiro, seu papel que os torna reais Falsos leais, falsos leais Que esse mesmo papel compram seus ideais Falsos leais, falsos leais Producem a guerra, clamando por paz Falsos leais, falsos leais Realdade é minha alma, trazendo esses versos letais E pro sistema, paz nunca mais Pra nunca mais, dizerem que não sou capaz Fui escolhido, vesti a camisa, vim mostrar como é que faz E os modinha ficando pra trás Falsos leais, falsos leais Sabe o que é? Já tá bagunçado, valores trocados No rap uns passa a visão, outros no clipe armado Vendendo sucesso com imagem de mansão caldo AK cromado E o que real importa, caso isolado Esquecido no nordeste Filho, abandonado O país é um assalto político com a mesa a parte Tem gente sem comida no prato Trajando uns trapos, cresci revoltado Tem um motivo, manda armado Faço o contrário, hip hop tem-me salvo E com poesia tenho meu legado Me sinto privilegiado Não pela cor sem pelo que a cultura tem me ensinado Mais um renegado Sangrando a caneta nesse país Desigualado Mas olhando de baixo pro topo Pensando bem Tamo avançado Falsos leais Só os falsos que caem Naturalidade já não vejo mais Falsos leais Falsos não olhem mais Incentivando a guerra Querendo paz O cotidiano observando falsos leais Identificando a falsidade que te alimenta Sem se achar alguém pela vestimenta Meu truta Me erra e me deixa em paz Hoje eu não perco tempo mais Perco o que me perde na corrida Perco pouco de esperança na vida Perco meus assassinos Minha caneta não almeja reais Minha vivência almeja passa mudança Tanto superação se não canto Que vivo não adianta Não sinto orgulho Tira de alguém pra ter chanta Sinto orgulho quando os menor passa e canta Minha letra sem treta e sem branca Estressado só por causa da branca Sou derrotado sem jogar toalha branca Revivendo com ódio a pumba branca Sem expectativa nós não encana Trama correria, casa amiga ela delirida Me chama, arruma, nada se irrita Corra atrás de mim igual corra atrás de pipa Minha bana me chama de louco Que brisa, me instiga Quero meus irmão no topo Tendo outro ponto de vista Quero todos pés de vida Quero a vida de bem com todos Não quero topo Almejo vidas Vivo soldado do morro Eu morro pra que minha letra tenha vida Vivo a letra e vivo Corre que eu corro Falsos reais Como o dinheiro seu papel que usa Se tornam reais Falsos reais Falsos reais Esse mesmo papel comprou seus ideais Falsos reais Falsos reais Produce a guerra clamando por paz Falsos reais Falsos reais Falsos reais Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Medin Favela É nóis que tá vagabundo Falsos reais Falsos reais Falsos reais